Olá pessoal, isso é Sorbek, da AXIEGG, e hoje eu decidi começar uma nova série, onde eu explico algumas das habilidades que ganham um grande novo trabalho, ou que as pessoas não usavam muito na última temporada, para que vocês sejam mais famílias, e não se esqueçam disso para a 1ª. Então, a primeira que eu decidi começar com foi a última. A última foi uma habilidade terrível durante a 1ª, durante a 0ª, e ela apenas tirou um pequeno beam para o inimigo mais perto, mas agora, no top desse beam, ela também tirou uma penetração que fará dano a 5 ou 6 inimigos, e com ambos o beam e o feather, elas têm uma chance crítica. Então, essa habilidade tem 3 upgrades de dano, então é dano 25% 3 vezes, e depois uma grande redução de 50% de cooldown. redução de redução. Então, é uma habilidade que escala bem difícil, como aqui, por exemplo. Ela não se sente a mesma coisa que aqui, você não pode confiar nela para matá-los, escolas, 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 porque você pode ver que o cooldown é muito alto. Mas, com o max, com o max, com o max, com o max, com o level 9, deve estar tirando um pouco mais rápido e causando dano, tanto em frente de você, quanto ao inimigo mais perto, que ajuda a lidar com flores ou coisas assim, que estão perto de você. Então, isso é isso. Essa é a última, e a minha habilidade que vamos ver durante a 0ª. Obrigado por assistir, e até a próxima!